Gente, tá vendo essa lista aqui atrás de mim? Ela foi feita pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol e eles elegeram os 10 melhores técnicos do mundo de 2022. E a gente tem dois treinadores que atuam no futebol brasileiro, aqui ó, na oitava e na nona colocação. O mais bem colocado por aqui é o Dorival Júnior, que ocupou a oitava posição no ranking. Ele que ganhou com o Flamengo, a Libertadores e a Copa do Brasil. E logo em seguida, em nono lugar, ficou o português Abel Ferreira, que ganhou com o Palmeiras o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro em 2022. E o primeiro lugar ficou com o italiano Carlo Ancelotti, ele que é o comandante do Real Madrid. Já foi especulado para ser o próximo técnico do Brasil, parece que ele não aceitou a proposta. Mas e aí, o que vocês acharam? Será que nessa lista aqui, ó, que eu vou colocar, tem algum nome de algum treinador que vai ser o próximo da seleção brasileira? O que vocês acharam?